Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, tamo aqui no Paulinho, último vídeo que vocês viram aí que eu dei um capote com a CB, mas a gente tá online É isso neguinho, eu não vou passar no dinamômetro não, porque vai que eu caio lá do dinamômetro, a gente desencarretou ela aqui, filma pra nós aí, vamos entrar lá dentro lá pra ver quem tá lá, como tá lá, vamos dar uma ligadinha aqui no trem, não vai colocar o capacete de segurança? Olha quem tá lá Barulho Barulho Quero ver se é desengatar, filho O bagulho é ruim pra desengatar aí, mano, por quê? A empresa tá mais baixa agora Tá, mas por causa da regulagem ali, mudou Que quebrou o bagulhozinho Que quebrou a moto e quer o quê? Não aguento porra não, rapaziada, ó Vem a pouco o Paulinho vai ajeitar lá o dinamômetro lá, deixa ele colocar aí que agora daqui pra lá ele que comanda Nós só sabe dar umas ralada por aí Então, o que que vocês acham que vai dar? Agora a moto vai dar uma velocidade, porque emassou o tanque, ó, tirou um pouco de peso, ó É Riscou o adesivo, perdeu até esse quilômetro Riscou o adesivo, não é risco não Riscou? Riscou nada É, pra quem não assistiu o vídeo, ó Olha o que aconteceu, vai dar retrofrisor 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 Isso aqui serve pra quê? Isso aqui serve pra, ó, serve logo pra aqui Olha aqui Olha o regaço que fez, rapaziada, olha isso Ó Acabou com a CBzona, mano O importante é que o motor tá, ó Tá zero, por enquanto, até não é passar no dinamômetro Até não é passar no dinamômetro, tá zero Depois, só Deus sabe o que pode acontecer Então, rapaziada, a gente vai deixar o Paulinho subir ali Assim que tiver no dinamômetro do jeito A gente volta com ela aí E dá uma acelerada, beleza? Rapaziada, ó CBzona, os caras já colocaram aqui no trem Aqui, ó Ó Colocou, cuidado que ela tá tudo torta aqui depois do tombo, viu? Tá tudo torto o trem, Paulinho Tá aqui a CB, rapaz Agora vamos amarrar ela porque a bicha é bruta A bicha é bruta, a bicha gosta Olha a correntona nova, rapaziada, ó Olha que top a correntona, ó Corrente de ouro, porque é caro feito ouro Feito uma misera Olha o tancão Olha o tancão, rapaziada, ó Tancão, ó, mas tem que ir com uma outra depois, ó Ralou ali, ralou aqui Fez um regaço Agora a gente vai Agora vamos testar a sonda aí Porque o bagulho tá louco, né, tio? Ó, tem a sonda lá na, na nano, já na moto E o Paulinho vai pôr a sonda dele aqui ainda, ó Pra não dar falta e não acontecer de Voar peça pra todo lado Saindo de perto Que se estourar o estrago vai ser grande, hein? Agora o pichário a mãe não vê Eita, dois Tá bom a sonda? Ué, dois Rapaziada! Você tá doido Tá acabando com o zóio, mano Tá muito fio a moto, né, Paulinho? Quer aumentar um pouquinho do xiclê? Ó, olha aqui a sonda Ó É, dois É, dois Hey, dois 20 Não tem nada de ver Vamos entrar! Vamos entrar o jeito dele Rapaziada, ó Rapaziada, tá dando muita falta, rapaziada Em alta, mano Tá dando uma falta da misera, rapaziada Pela sua sonda, tá boa Pela minha sonda deu falta Deu falta pela sua e pela minha deu boa 43 cv, deu aí só uma puxadinha? 43 cv, só uma puxadinha, ô tio Ei, essa aqui que a tu dele vai dar um pau? Então, rapaz Então a do Mike lá vai dar falta também, então Tá dando diferente a minha sonda da dele Tipo a minha, a minha eu passei duas ou três motos hoje Então a minha tá funcionando certo A tua sonda não, tá errado Ou a posição que ela tá ficando Ou o sensor tá com problema Entendeu? Mas se acelerar ali ela vai... Não, é que eu não acelerei Deu um pouco sem acelerar Caralho, ela vai dar uns quantos cv se acelerar então Se você acertar essa moto aí vem três, quatro cv, é fácil É mesmo? Vai virar e os 47 cv Ai, filé, hein? 47 cv dá pra dar pra lá xj, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá dar um pauzinho na xj É, essa aí que eu caí hoje com ela Aí, ó, fiz um regaço hoje nela, bicho Ó o tanque Aqui, ó Bom, estimou de lado, foi... Fui pro pau Ó Tô meio no... Rapaz, você vai dar uma voltinha nela Depois você me fala O bagulho é bruto Tava bonito, agora tá feio, ó Rapaziada, a gente vai regular o carburador E aí, neguinho, já colocou o xj, né? Vai ter que nadicar hoje depois aqui porque a rosca... É diferente? Não, não é que a rosca é diferente É que a vazão vai comer a rosca, entendeu? A hora que vai passar a broca maior, já vai... Eita moto que bebe da bichega Será que por causa do nitro? É, por causa do nitro Ah, também, eu falei pra você não colocar 70% de nitro Você vai colocar 70% de nitro, mano? 70%? 90%? Rapaz, do céu Rapaz, miada Posso pra não conseguir filmar, mano? Melhorou Tu é, doido? Melhorou? Quanto você tá dando agora de solda? 90%? 90% da sua É, rapaziada Vamos lá. 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 Vamos lá.